Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e eu estava muito, mas muito em falta com vocês, já não gravo há muito tempo, peço imensa desculpa mas realmente andei com muita coisa da faculdade e confesso que também andei super cansada e sem vontade por gravar e para fazer uma coisa sem vontade, para depois ficar mal feita, não valia a pena portanto, hoje decidi gravar, dei-me aquele clique do tipo, inês, o que é que estás a fazer? não estás a fazer vídeos? Porquê? Eu adoro fazer vídeos, adoro gravar, adoro editar e estou de volta! E se tu ainda não me conheces, se achas a minha, se é muito bem-vindo aqui ao canal subscreve, deixa o teu like e segue-me também pelo Instagram portanto, o vídeo de hoje eu decidi trazer a maquilhagem que eu faço no dia-a-dia porque eu não gosto de ir de cara lavada, quando eu vou de cara lavada é mesmo quando não tenho tempo nenhum quando tipo, acordo e visto-me e tenho que ir, estão a ver? mas normalmente faço sempre uma maquilhagem e faço sempre a mesma vou aplicar este da Nivea, porque o meu já está a acabar eu estou a passar pela poberdade outra vez, eu tenho quase 21 anos e estão-me agora a parecer espinhas, digam-me se isto não é algo irritante o primer que eu estou a usar de momento é este, tem-se-se com argila preta e ele até tem assim, tipo, umas areiazinhas mas eu gosto do efeito que ele faz, é baratucho e é o que interessa, estão a ver? ele fica assim ai, que vergonha depois do primer eu passo então para as minhas sobrancelhas eu escovo-as assim, para cima estão a ver? vocês conseguem ver? vou com a minha paleta da Anastasia Beverly Hills e vou com este tom assim mais de cinza que se enquadra super bem nas minhas sobrancelhas e preencho-as com este pincel da Primer Arc e depois passo o gel para as fixares e eu uso este gel da quem disse permisse gel de sobrancelha e depois de eu fazer as sobrancelhas eu passo então para a base e eu estou a usar esta da Catrice Cosmetics All Matte Plus e ela também foi baratinha e eu estou a gostar muito tenho uma cobertura natural mas cobro-me o suficiente e dá para construir e ela fica mate mas não me resseca a pele não sei se me faço entender base aplicada e passamos então ao corretor e o corretor que eu estou a usar é da Anastasia eu estou a aplicado e de seguida eu mete sempre pó compacto mas o meu pó acabou e então eu estou a usar este da Avon que é um pó solto branco e eu faço isto para fazer o baking mas se eu aplicar um bocadinho com o pincel é o suficiente para ajudar a matificar a pele e a fixar melhor a maquidagem porque eu não consigo não usar pó de seguida ponho então o bronzer e eu de momento tenho dois e vou intercalando tenho este da Kiko estão a ver? ele tem assim alguns brilhos e eu estou a gostar bastante e o outro que tenho é da Sephora ele é enorme foi super barato foram 14 euros foram entre os 10 e os 14 euros e também gosto muito mas este aqui já é matte agora vou aplicar então o bronzer da Kiko e eu vou com um pincel fofinho e pequeninho depois do bronzer aplico então um bocadinho de blush e o meu blush de sempre é este da Kiko a seguir então do blush não nos podemos esquecer do iluminador iluminador sempre e o meu é este da quem disse berenice e eu gosto muito dele a pele feita e a única coisa que eu faço nos olhos é pegar então no bronzer que eu usei e com um pincel assim fofinho passo no côncavo para dar alguma profundidade ao olho e alguma cor depois então de passar no côncavo ponho máscara de pestanas e a máscara que eu estou a usar no momento é a Paradise Ecstatic da L'Oreal e é a minha máscara favorita de todas sem dúvida eu já experimentei milhares de máscaras pestanas e esta é a minha favorita sem dúvida dependendo do meu mood e da roupa que eu estou a usar aplico ou não batom e vou aplicar este gloss porque não e pronto malta foi assim que ficou o meu look do dia a dia e eu faço sempre isto todos os dias se me aprescer e se tiver mais tempo eu faço um eyeliner eu jogo com umas sombras eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam então de subscrever o canal aqui em baixo deixarem o vosso like e seguirem-me também pelo Instagram tchau